Olá pessoal, meu nome é o Humberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. O desafio de hoje será equilibrar peças de dominó. Vamos precisar, obviamente, de peças de dominó. Então, eu tenho dois. Um aqui do Mickey, em que em vez das bolinhas são as carinhas do Mickey e aqui este do Toy Story, que em vez dos pontinhos, eles têm os personagens aqui do Toy Story. A única diferença assim é o tamanho, que o do Toy Story é um pouco menor do que aqui a do dominó. E para equilibrar as peças, vamos precisar de 13 delas. Nós vamos fazer o mesmo desafio com os dois dominós. Para ver se um é mais difícil do que o outro, por ser mais largo, mais estreito, menor ou maior. Então, vamos começar com as do Toy Story. Então, primeiro a gente separa as 13. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, vamos mostrar para vocês o padrão que vamos usar para equilibrar. Então, a gente vai ter que equilibrar as 12 pecinhas intercalando. Seis na vertical e seis na horizontal e depois equilibrar tudo nessa décima terceira pecinha. Então, é melhor eu mostrar para vocês aqui. Então, deixamos essa de lado e começamos a tentar fazer. Então, ó, horizontal, vertical. Horizontal, vertical. E vai fazendo isso até todas elas se esgotarem e depois é tentar equilibrar aqui. E é bem difícil fazer isso. Este desafio, ele é bom para duas coisas. A primeira é para exercitar a sua paciência. De fazer com calma e fazer tudo certinho. E o segundo é para perder a paciência. Por causa que, como eu mostrei para vocês, é bem difícil. E daí você só desiste mesmo porque é difícil e pronto. Vamos lá. Vou começar aqui com o dominó menor. Então, vamos começar. Bota aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Agora, os dois últimos. Aqui e aqui. E aqui. Segura tudo. Vai levando até aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Ai, meu Deus, não deu. Viram como é difícil? Ele deve ficar assim. Então, segunda tentativa para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é hora de derrubar. Chegou a hora de equilibrar o dominó do Mickey. A diferença entre o do Toy Story e o do Mickey é que o do Mickey é maior e ele é mais estreito. Então ele vai ser provavelmente mais difícil. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.